Maurício Carvalho. Obrigado, meu presidente. Olha, hoje a cidade de Peruíbe está completando 61 anos. Então, deixo aqui a minha fala, parabenizando toda a cidade, e mando aqui um abraço para o prefeito Luiz Maurício, prefeito da cidade de Peruíbe, e também para o nosso assessor, o Áureo Ortega, que tem atuado muito nos representando, não só em Peruíbe, mas toda aquela região ali do litoral sul. E da mesma sorte, presidente, hoje também a cidade de Itaguaí está completando 61 anos. Deixo aqui o meu abraço especial para o grande amigo, o nosso vereador Zezé do Gasosa, do Republicanos, ali de Itaguaí, e também para o prefeito, meu amigo, o Jair Carniato, que eu tenho certeza que neste ano de 2020, a população, ela saberá reconhecer aqueles que, de fato, trabalham pelo bem da sua municipalidade. Então, deixo aqui meus parabéns para todos esses amigos. Obrigado, novo deputado.